Vamos agora ao DTTV Eleições, como já disse na semana passada, trazendo aí toda semana algumas notícias sobre o pleito eleitoral previsto então para outubro. E hoje nós vamos trazer um panorama das candidaturas que já estão oficializadas ao governo de Minas, aquelas que já obtiveram aí maior expressão nas pesquisas realizadas até agora. As convenções tiveram início na última semana e os partidos políticos começaram então a confirmar o nome de seus candidatos ao governo do Estado. Até o dia 5 de agosto é o prazo para a realização das convenções. Também momento para deliberar sobre a formação de coligações e escolher os candidatos e candidatas que vão disputar as eleições de 2022. Já o pedido de registro da candidatura tem que ser feito até 15 de agosto. O primeiro turno da eleição para presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro de 2022. Caso haja segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês. Alguns nomes que já passaram pelas convenções e tiveram suas candidaturas ao governo de Minas oficializadas, trazendo aí então em ordem alfabética. Alexandre Calil vai disputar o governo de Minas pela primeira vez. Ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016, quando obteve 52,98% dos votos e derrotou o candidato João Leite no segundo turno. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos. A candidatura de Calil ao governo foi oficializada em convenção partidária do seu partido, PSD, no dia 24 de juro. Também vamos falar de Renata Regina, é a candidata do PSB ao governo de Minas. Ela é fotógrafa e jornalista, tem histórico de participação em movimentos de juventude, feminista e populares. A candidatura de Renata Regina, que disputa o cargo pela primeira vez, foi oficializada no dia 24 de julho. O atual governador de Minas, Romeu Zema, é candidato à reeleição pelo Partido Novo. Ele disputou o pleito pela primeira vez em 2018, quando venceu com 71,80% dos votos válidos. Zema nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, tem 57 anos. É empresário e formado em administração de empresas. A candidatura de Romeu Zema foi oficializada em convenção partidária do Novo, no dia 23 de julho. E Vanessa Portugal é candidata ao governo do Estado pelo PSTU. Ela é professora, militante e sindicalista. Já disputou eleições para vários cargos no executivo e também no legislativo. Nas últimas eleições, Vanessa foi candidata ao Senado. A candidatura de Vanessa Portugal foi oficializada na convenção do dia 21 de julho. a chast空 deputy Shit周 A chastra Pequena A chastra COUNSICA A chastra Pequena a chastraélka a chastra